Nas vias, é cada vez mais comum ver o pedestre distraído porque está falando ou manuseando o celular. Mas você sabia que o pedestre também é responsável por tornar as vias um local seguro? E que o mau uso do celular pode promover acidentes de trânsito? A falta de atenção pode causar atropelamentos. Por isso, celulares e fones de ouvidos devem ser evitados. No trânsito, é essencial que o pedestre veja e seja visto a atravessar ruas e avenidas. Essa é a regra básica. E se o pedestre pensa que é seguro utilizar o celular na calçada, saiba que nas calçadas, imprevistos acontecem e pode vir de uma queda ou de um tropeço. Mas se você precisar dar aquela olhadinha no seu aparelho, procure um local seguro. Porque no trânsito, a preferência é a vida.